E vamos embora pra mais um vídeo. Hoje eu acordei querendo decorar a casa de Natal. Não vai ter a casa de Natal, vai ter uma porta de Natal. Só vai ter um laço aqui. O importante é que eu vou fazer muita coisa bacana hoje e eu conto com vocês pra se divertir comigo nesse vlog. Do nada, agora eu vou dar umas piadas na porta da vizinhança pra ver se tá de Natal. Não tem nada. Nossa, ninguém tem nada de Natal. Não é porque todo mundo não tem que eu não vou ter. Ah, o tapete aqui que meus amigos me deram. Não tinha tapete não. Sejam bem-vindos. Vocês são muito bem-vindos no canal, hein? Sejam bem-vindos à casa. Então eu vou decorar aqui essa porta. Eu vou fazer tanto a decoração pra esse lado como vou fazer pro lado de lá. Aí o que é que eu tenho pra decoração? Tudo que eu comprei, tudo que eu investi. Eu investi nessas duas fitas e um sonho. E trouxe esses três lacinhos aqui. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer lá na porta. Um laço pra cá, um laço pra lá. Ah, só queria mostrar essa atualização pra vocês. Isso, Daniel. Deixa o ventilador ligado, Daniel. Deixa. É... que eu fiz de papelão aqui, ó. Vocês falaram. Então eu troquei aquele treco que tava tampando por dentro. Que vocês falaram que tava... o isopor era ruim. Pedi emprestado uma cola quente aqui das amizades. E cortei e funcionou lá. Vou colocar esse TNT aqui. Que é por enquanto que eu posso investir, né? É o meu investimento do momento. Mais pra frente, acredito que em janeiro, eu vou conseguir investir melhor aqui no canal. E vou fazer coisas mais bonitas. Não sei se vocês sabem, mas a decoração de Natal, oficialmente, de acordo com o calendário cristão, seria no primeiro domingo do mês de dezembro. Porque tem um nomezinho aí específico que fala que a decoração tem que ser colocada quatro semanas antes... É... é alguma coisa. Então hoje é um sábado. A decoração deveria estar amanhã. Então eu vou começar hoje porque hoje já é amanhã. Sabe quando você vai completar aniversário no dia e a pessoa fala assim... Ah, mas você completa um dia antes. Ah, não entendi não. O que é que eu tô pensando em fazer? Eu tô pensando em colocar como se fosse uma caixa de presente. Que eu vou passar assim e assim e colocar o lacinho no meio. Se tem algum tipo de altura, eu não vou estar tendo, não vou estar sabendo. Ó. Acho que vai ficar bonito, né? Então bora... vamos testar. Deixa eu ver quantos metros pra não gastar produto em pé. Ó, pensei o seguinte. De colar embaixo e não em cima. Porque eu tenho receio que alguém do lado de fora tente mexer só pra passar a mão assim e ele saia, entendeu? Então ele ali sendo assim por cima, ele não vai sair. Aí embaixo é mais fácil colar. Só que já encontrei outro problema. Se eu coloco aqui, vai tapar isso aqui. Entendeu? Não sei se faz diferença tampando ou não tampar. Mas aí eu vou cortar. Eu vou tentar inserir aqui em cima pra enganchar aqui em cima e enganchar aqui embaixo. Ou então vamos ver se eu consigo passar por dentro. Já que eu não sei se é vazado. Bora tentar. Não sei se vale a pena, mas eu gostaria de ter as cortinas aqui da sala nesse mesmo tom de vermelho pra poder ficar uma coisa bem natalina. Mas não sei se vale a pena investir numa decoração de Natal. Porque isso aqui é plástico. Por trás ela é uma lona de plástico. Então derreteu. Aí agora ficaria dessa maneira. Aí o que é que eu vou fazer? Vou cortar aqui em cima pra poder colocar direitinho e não ficar visível. Ó, dá uma olhadinha. Ficou muito bem no limite, ó. No limite pra eu colar aqui embaixo. Quase não deu. Quase não deu. Aí eu vou precisar esticar bastante pra ele chegar lá. Ficou muito bem no limite. Bom, eu fiz assim. Só que ficou um pouquinho só em cima do ferro. Mas o trequinho, a tranca é aqui em cima. Então acho que vai ficar legal. Agora eu vou ter que colar aqui no meio. Porque quando eu colocar o laço pode ser que ele ceda um pouco. E não pode ficar pendurado. Igual o que tá ali, ó. Vê que coisa horrível do prédio daqui. Da frente, o prédio da frente. É um negócio reia-riado. Mucho. Aí agora aqui por trás. Eu vou ter que abrir a porta. Pra passar isso aqui. Pra poder colar por fora. E veio aí uma porta. Tô fazendo essa porta. Vai virar um presente. E aí os presentes são as pessoas que vão entrar por aqui. E eu já tô modificando a sala também. Eu tirei o sofá daqui. E coloquei ele lá. Que eu achei mais confortável. Porque às vezes... Às vezes não. Quando eu sentava aqui. Eu ficava muito virado pra cá. Aí tipo assim... Exposto. Aí eu prefiro sentar aqui. Que querendo ou não. Lá atrás ninguém vai me ver. Aqui eu me sinto com maior privacidade. Porque aqui eu não tô virado pra rua. Se eu tiver comendo. Se tiver alguma coisa. Me sinto mais confortável. Virado pra cá. Pra frente. Que aí eu... Melhor do que eu tava aqui. Porque eu ficava sentado no sofá. Virado pra uma parede. Que espera-se que tenha uma televisão nessa parede. Nada pior do que ficar virado pra uma parede. O tempo todo olhando pra parede. Sem parecer que eu tô sentado no sofá. Pra assistir televisão. Tô sentado no sofá. Porque eu vou estar fazendo alguma coisa. Nem que seja comendo. Sentado aqui no sofá. Eu vou botar aquela mesa também pra cá. Pra poder essa área aqui ficar mais livre. Porque às vezes eu quero chegar no espelho. Aí a cadeira tá aqui. Eu tenho que tirar a cadeira pra chegar nesse espelho aqui. Até porque não tem espelho no banheiro. Como vocês podem lembrar e relembrar aqui. Isso aqui não vem com espelho. Eu coloquei aquela placa ali. Pra nada. Mas só pra poder ver alguma coisa acontecendo. Se eu fizesse o podcast aqui. Com aquilo lá no fundo. Porcaria né. Mas aí vai ficar bonitinho. Eu desisti de colocar isso lá no quarto. Eu vou tentar colocar isso aqui. Tentar não. Eu vou colocar. Vamos ver o que é que vai dar. Aqui. Eu tenho que botar direitinho pra depois né. Não ser aquele sufoco. De tirar as coisas. Só queria mostrar aqui pra vocês. Que a parede. Ela já tá toda suja. Toda suja. Ó. Isso aqui. É a marca do telefone. Aqui embaixo tem. Tem umas sujeiras. Aqui tá melado de vermelho. Enfim. Visivelmente tem umas sujeiras aqui. Eu só queria constatar mesmo. Aqui também ó. Que aqui tem uma marca de sei lá o que. Aí tem uns desenhos. Uns riscos. Um monte de coração de criança. Tem uns arranhões aqui. Que eu acho que alguma boneca na bela. Alguém veio arranhando aqui ó. Veio arranhando. Umas coisas aqui. Melado de giz. Coisa desse tipo. Essa parede também. Pessoas acham que ficava batendo com os pés aqui. E agora vamos embora transformar essa parede. Fala a verdade. Que o negócio tá muito bom. Tá ficando bom. Tá ficando bom. Tá ficando bom. Eu vou meter a tesoura aqui agora ó. Pra recortar. E vou colocar o resto aqui. Vai ficar supimpa. Tirei o vidro da mesa aqui. Tá aqui o vidro. E tirei aqui. E percebi que tem papelão né. Aqui embaixo. Eu acho que é por conta disso aqui. Que tá meio úmido. Aí o que eu vou fazer. Eu vou tirar isso aqui. Botar separado. Vou virar ao contrário. Colar o pedaço do papelão ao redor. Pra ele não ficar tão... Tão assim né. Cebosamente. Pronto. Coloquei as bordinhas aqui com papelão. Pra poder evitar que tenha... Que tenha umidade pegando. E vou tirar esse... Essa sujeira aqui. Aí eu não sei se é comum. Por exemplo. Se aquilo que tava tudo corroído aqui embaixo. Com a sujeira. Se tava corroído aqui embaixo. Se fosse barata. Alguma coisa desse tipo também. Porque... Eu cheguei a ver algumas baratas na casa. E... E eu passei os trequinhos aqui. Matou algumas né. Então eu acho que eu vou passar isso dentro. Que já vai ajudar... A não criar né. Eu acho. Não ajudar... A nada a querer entrar. Isso aqui é a parte de baixo do móvelzinho. Essa parte de baixo aqui. Aqui tá muito quente. Tá muito, muito, muito quente. E eu fiquei quase passando mal. Eu fui agora no banheiro. Molhei pra ter a cabeça embaixo do chuveiro. Eu deveria ter tomado banho. Mas eu me sentei um pouco lá dentro. Liguei o ar-condicionado. Porque com a cara no ar-condicionado. Porque tá muito seco. Sei lá o que é que tá aqui. Isso aqui eu tava quase passando mal. De calor. Agora eu vou juntar aqueles trequinhos do chão. E colocar de volta. Dentro do... Desse lugar aqui. Pronto. Coloquei aqui de volta. Eu sei que lá no centrinho. Tem uns materiais desses. Que são bem bonitos. Que já vem cheirosinho. Já vem bem bonito. Eu acho que eu vou comprar e colocar aqui. Pra preencher mais. Pra ficar mais bonitinho. E depois eu vou ver algum tipo de fita. De algum material que dá pra eu colocar aqui embaixo. Como se fosse pra revestir. Pra ficar melhorzinho. Assim eu posso até ver se eu encontro esse mesmo material aqui. Se é uma fórmica. Alguma coisa pra eu colocar. Pra ele não ficar tão acabadinho do jeito que tá aqui. Que eu não paro um minuto. Que é isso. Que é isso. Que é isso. Uma música do nada. Vamos lá todo mundo. Terminei. Foi uma agonia. Pra fazer as emendas. Pra poder funcionar melhor. E esse foi o resultado. Gostaram? Eu não coloquei. Eu ia colocar nessa parede aqui também. Do espelho. Mas eu achei que ia ficar muito pesado. Ia fechar muito o ambiente. E deixei pra dar essa quebrada do branco. Pro branco iluminar. Que isso aqui também já é fechado. Azul. Aí eu acho que iria quebrar. Eu achei também. Ficou super bacana. A mesa ali. O sofá ali. Eu acho que criou mais ambientes. Do que colocar essa mesa aqui. Tá faltando uma decoração aqui. Tá fraco. Tá fraco de feição aqui. Tá fraco de feição aqui. Então talvez eu faça uma decoração aqui. Podem me dar dicas. Mandem dicas. Dicas bonitas. Que não deixam o ambiente pesado. Eu acho essa parede já pesada. Aquela dali pesou o clima também. Mas é só cenográfico. Isso aqui é só pra o Natal. Talvez eu jogue um carnaval aqui. Eu jogue um São João. Não sei. O que é que vocês acham? Já tô sem roupa. Porque o calor tá grande aqui. E eu vou editar o vídeo agora. Para postar hoje. No caso a decoração do Natal era pra ser no domingo. Que é o dia 3. Pra poder ser de acordo com o calendário de decoração de Natal. Se vocês gostaram do vídeo. Dê um like. Comenta aí o que é que vocês acham. Se eu coloco aqui ou não. Eu acho que não. Ainda sobrou um pedaço lá. Aqui também eu acho que não. Acho que fica muito pesado. Mas eu acredito que ali tem que ser uma cortina vermelha. Pra combinar com isso aqui. Não sei. E vão me dando dicas. Será que precisa de uma lareira ali? Será que precisa de alguma coisa? Uma lareira de neve. Pelo amor de Deus. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like. Comenta bastante. E até o próximo vídeo.